Senhor presidente, a bancada do PSOL vota não, a bancada do PSOL vota contra qualquer homenagem para qualquer pessoa que componha este pífio governo do PMDB do Rio de Janeiro. É inconcebível, nesse momento, de tamanho desrespeito com a população, onde os servidores públicos não recebem dia, são maltratados, não tem diálogo, onde os aposentados que ganham acima de dois mil reais não receberam só o salário, só receberam, porque a bancada do PSOL entrou e com apoio amplo da maioria esmagadora dos deputados numa ação da justiça e que nós ganhamos na justiça, tivemos que trancar a pauta com apoio de mais de 40 deputados dessa casa, chegou a 47 deputados, apoio aqui. Então, é inconcebível, nesse momento, presidente, seu microfone está aberto, é inconcebível, nesse momento, que venha uma medalha tiradentes a um secretário que é um dos principais articuladores da política desse governo, no que diz respeito, inclusive, à relação com os servidores. Essa casa é uma casa política, essa casa é uma casa que exige de nós um posicionamento político. Não se trata aqui de qualquer avaliação pessoal, do caráter pessoal, da condição técnica do secretário. Este voto não é um voto não a uma política de governo. Este voto não é uma homenagem a todos os aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro que estão vivendo um momento dramático. É contra a covardia desse governo. E o nosso objetivo não é derrubar o coro. O nosso objetivo não é derrubar. O nosso objetivo é de derrotar uma homenagem a alguém que, nesse momento, ou a um governo que, nesse momento, não tem condições de ser homenageado nessa casa. O governo do PMDB não tem condições morais para ser homenageado nessa casa. Seja na figura de quem for a bancada do pessoal, vota não. Que venha à base do governo e que defenda o seu governo e que defenda os seus homenageados. Pelo visto, não virão. Obrigado. Obrigado.